A soma de todas as tuas virtudes fez de você a eleita de Deus. Se consentir, no teu ventre será gerado o Filho de Deus feito homem. Um desconhecido entra na minha casa, me pede água e repouso. Depois se apresenta como um mensageiro de Deus. Quer me confundir? Me assustar? No momento em que pronunciar, faça-se. Alguma coisa ainda mais grandiosa do que o faça-se à luz da criação irá acontecer. Você, Maria, irá realizar em grau máximo a missão da mulher. Ser a portadora dos dons de Deus para o homem. Como poderia alguém tão pobre abrigar no seio o Filho do Criador? Dê a ele o nome de Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Faça-se. Ah, Deus é muito genial. Uma alegria só me bastava, no entanto, Ele me oferece duas. A de eu própria ser mãe. E a de saber que Maria, minha prima, carrega no ventre meu futurozinho. Verdade, Isabel. Uma força misteriosa me fez vir até aqui. Eu precisava dessa prova. Eu levo aqui o Aralto. Você leva aí o rei. É justo que o Aralto venha primeiro. Aí lhe cabe a tarefa de preparar o caminho para a chegada do rei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto